Meu nome é Cida Costa, eu vou te ensinar como você fazer para tirar o bolo do tênis. Esse aqui, já tirei, estava todo cheio, aqui. O que você vai ir? Fungos, aqui também estava, ó, no extra melhor. Tá vendo? Esse. Vou botar aqui. Esse eu já tirei. Eu vou te mostrar como que está esse. O outro, olha esse, como é que está, cheio de bolo. Ó, fungos, tá vendo? Deixa aqui. Vai precisar, vou colocar aqui, ó, 100 ml de água. Esse copo, ele é 200 ml. Vou colocar 100. Aqui, uma colher de sopa de açúcar. Tá vendo? E aqui, eu vou colocar três tampinhos, três colheres de sopa de água sanitária. Mesma colher que eu usei para pegar açúcar. Açúcar assim, ó. Aí, vou botar três colheres. Ó. Um desfalou água sanitária, outros falam candida, aqui é água sanitária. Duas. Três. Um. Açúcar, ó, que foi açúcar. Açúcar que vai ajudar, junto com a candida, vai ajudar a tirar o bolo. E o sal é para não, é, tirar a cor do seu teme, tá? Para não manchar. Agora, vou pegar uma esponjinha. Aquele lá, tirei. Agora, vou pegar uma esponja. Ó. Ó. Olha, vou pegar uma esponja. Ó. Olha aqui como é que tá, fungos, molos, fungos, tudo junto, ó, essa aqui também. Só aí já ir passando com a espondinha já vai sair. Agora, pega um escovo, porque tem que ir esperando um pouquinho pra, né, a candida com açúcar ir fazendo efeito, ó. Como que já tá saindo, ó. Conseguindo ver direito. Ó, passei agora, mas se deixar mais um pouquinho, mais tempo agir, sai mais, ó. Passa mais um pouquinho. Aqui. Olha como que já tá saindo. Agora, passando por aqui. Olha como que já tá saindo, ó. Aqui, ó. Tá saindo, ó. Vou passar mais um pouquinho. Vou tirar um pouquinho, porque tá sujo mesmo aqui. Ó, fungos. Aqui tá branco. Agora, passar um pouco aqui. Tá tudo. Olha isso. Pode. Aquele ali que eu já limpei um pouco pra mostrar. Tá vendo? Esse aqui é o pé, ó. Direito. E esse é o esquerdo. Pra depois ver que não é o mesmo. Ó. Você vai fazendo, sai tudo. É porque... O certo é deixar. Que eu tô colocando agora. E já tô passando desculpa. Mas se você deixar mesmo mais um tempinho agindo. Olha. Como é que já saiu bastante. Tá vendo? Agora, eu vou passar aqui. Lembrando que o sal é pra não manchar seu tênis. Tá vendo que aqui é verde, ó. Não tá manchando. A candida no caso, a sanitária, não tá manchando. Vou ver aqui no preto. Depois, o certo eu deixei assim. O certo é tirar o cadaço. Então, ó. Passei aqui. Tirar o cadastro pra lavar aqui. Isso aqui que vai ter que deixar secar depois pra vir. Aqui, ó. Aqui. Essa cor aqui, ela é cinza. Tá vendo? Tá vendo? É cinza. Sai tudo. Vamos deixar um tempinho. E você vê que eu tô passando na hora. Mas se você deixar mesmo um e nó, o que vai sair de mim? Tá vendo? Deixa agir o produto. Ó. Agora, vou colocar esse aqui. E mostrar que aqui também, ó. Que já secou, ó. Que tava com muito fundo. Já secou, ó. Em meio de uma assim, ó. Tá vendo? Ainda não passei nele tudo. Só pra mostrar que aqui também tava cheio de bolô. Saiu. Tá vendo? Esse foi o que eu fiz primeiro. Pra você ver. Agora, eu vou tirar o cadastro. Terminando de tirar o cadastro, ó. Nesse que eu tava limpando. Ó. Tá vendo? Pra você ver aqui também tá, ó. Ó. Pra passar, ó. Olha como é que tá aqui. Ó. Acho que tá russo. E depois que você passar nele todo, tirar o fungo, você lava ele todo. Olha aqui, ó. Aqui como que já tá, ó. Tá vendo? Depois, quando secar, você vai ver. Tá limpinho. Vai ter mais nada. Ó. Aí você deixa. Deixa agir mais um pouco. Vou botar aqui pra agir mais um pouco. Mas mesmo assim, ó. Já saiu. Viu? Pro vídeo não ficar muito longo. Mas deu pra você perceber que sai. Deixa agir. Depois. Ó. Ó. Tá vendo? Eu vou deixar. Agora, esse que eu já tinha feito, ó. Feito assim. Eu não tirei o cadastro. Só fiz rápido pra você ver. Pra dar tempo secar e ver que sai. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele não... A cor dele é esse mesmo. Tá vendo? Aqui no preto, ó. Tá vendo? Não desbotou. Não sai a cor. Tá? Espero que tenha te ajudado. Você pode fazer... Você pode fazer no seu tênis. Ou no seu sapato. Aquele sapato de camusco que costuma dar bolô, dar fungos. Sai tudo. Aí você bota a quantidade que você achar. Se você... Se você colocar uma quantidade, você achou que ficou fraco, aí você aumenta. Aí é com você. Bom? Vamos tirar o que se bolou. Do tênis. Deixa eu colocar aqui. Não tá dando pra ver. Eu quero deixar esse na frente, que é esse que eu fiz agora. Esse aqui eu já tinha feito. Tá? Pois só lavar ele que sai tudo. Bom? Obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Até o próximo vídeo. Espero que tenha te ajudado. Não esqueça de compartilhar. Deixar o seu joinha pra ajudar o canal a crescer. Tá? Comente aí se você fez e saiu. Tá? Ó. Aqui também, ó. Depois só passar, tá vendo? Passar nele tudo. Ó. Se você fez e saiu do seu tênis, do seu sapato. Tá? E obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.